Música O presidente da Lego, Bruno Peixoto, do União Brasil, participou junto com os parlamentares Cairo Salim e doutora Zeli da edição especial do programa Café com CBN, transmitido pela 97,1 FM. Durante o programa, os deputados da 20ª Legislatura falaram da atuação do parlamento em prol da comunidade goiana e destacaram a união com o Executivo Estadual para o avanço de pautas importantes a Goiás. Nós estamos conversando com os deputados, deputadas, independente de ser base de oposição, falamos com o nosso governador Ronaldo Caiado, com o secretário de Estado e juntos devolvemos o recurso para uma obra certa. A gente quer fazer valer a transparência e levar ao conhecimento da população que a gente está trabalhando, a gente está aqui por todos. Muito importante para nós parlamentares podermos vir nos grandes meios de comunicação para nos aproximarmos cada dia mais dos 7 milhões de goianos que pagam os nossos salários e que esperam ansiosamente pelas mudanças legislativas, pelas obras que precisam chegar até os seus municípios. Então eu fico muito feliz cada vez que eu posso comunicar com a população através dos canais de comunicação da imprensa goiana. Ainda durante o programa, o presidente da Assembleia anunciou o lançamento de dois aplicativos, o Alego Play, que vai mostrar as atividades do parlamento e o Alego Flix, com programação de filmes goianos. Essa é uma novidade, vai ser a Assembleia Legislativa na palma da sua mão. O Alego Play, você vai poder acompanhar todos os trabalhos da Assembleia, apresentar projetos e sugestões para os deputados, requerimentos, facilitar a comunicação. Em breve, aguarde a Alego Play e a Alego Flix. Transcrição e Legendas por Query A CIDADE NO BRASIL